Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Oliveira do canal Brincando e Aprendendo PS. A história de hoje é a mochila da Camila. Vamos ouvir? No seu último aniversário, Camila ganhou de sua avó uma linda mochila. Uma mochila colorida com vários bolsos, lugar para muitas coisas e até alguns esconderijos. Além de livros e cadernos, havia tanta coisa na mochila da Camila. Dois rabicós, um azul, outro rosa. Um bloquinho para anotação. Caneta de escrita luminosa. Uma revistinha da Mônica com cascão. Um chaveiro de bonequinha. Um vale-transporte. Clipes de várias cores. Estojo com canetinhas. Uma escova de dentes. E uma pequena sombrinha. Batom sabor morango. E um bilhete do Renan. Um pacote de bolacha recheada. Chiclete de hortelã. O lencinho bordado pela vovó. Mas na mochila da Camila, também tinha coisas que ninguém via. Apenas a menina sentia. A felicidade de poder voltar para casa depois da escola. A alegria de poder sorrir e sonhar. E a esperança de crescer feliz. Ficar grande, namorar e casar. E você? Tem mais coisas para carregar? Alguma sugestão? Pegue papel para desenhar. Dê asas à sua imaginação. Na verdade, cada um carrega o que gosta na mochila e o que sonha no coração. E aí, gostaram da história? Espero que tenham gostado. Compartilhe o vídeo para que mais crianças possam ouvir a história. Não esquece de se inscrever no canal. Deixa o seu like e seu comentário. Beijos e até a próxima! Tchau!